29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí galerinha inscrito no canal, rapaziada eu vou passar aqui para avisar vocês, para quem não é meu seguidor lá no Instagram, a gente está rifando aí um iPhone 13, 128 GB top azul zero na caixa, com apenas R$ 2,00, ou 10 números, R$ 10,00 você pode estar ganhando esse telefone, a gente envia para você em qualquer lugar do Brasil, então a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, ou se você preferir, é o telefone ou R$ 5.000 no Pix na hora, pela live ao vivo no meu Instagram, o sorteio é pela Loteria Federal, e para você aí que é nosso inscrito e tem vontade aí de conhecer eu e o Gustavo pessoalmente, a gente está rifando um Honda Civic, rodão Aro 20 da Land Rover, suspensão A0 que eu coloquei agora, DVD, Xenon, banco de couro, LED e o carro é legalizado, e eu levo para você em qualquer lugar do Brasil pessoalmente, eu e o Gustavinho, então compensa muito você tentar sua sorte, compensa muito você tentar sua sorte que a gente entrega pessoalmente aí galera, um número R$ 15,00 e R$ 10,00, R$ 100,00, isso aí é apenas R$ 10,00 cada número, compensa pelo menos um, não vou mentir não, pelo menos para tentar a sorte, falou galerinha, então é isso aí, boa sorte, chegando muito doido, e aí? Se jogando e descarregando o carro aí para você aí, fazendo aquela live, você pagando o churrasco e a cerveja para nós, não tem que pagar a coca para mim, porque não beijo não, tamo junto aí galera, não deixe participar, é nóis, Fala aí rapaziada, Bocão GFM 001, iniciando mais um videozinho para o canal, e contar um negócio para vocês, pegamos uma estrada ali, nós saímos da cidade chovendo, aí depois pegamos uma estrada ali, já tinha acabado a chuva, mas nossos impostos, o asfalto está tudo trincado e rachado e cheio de buraco, que eu vou contar um negócio para vocês, se liga, que sopa, ainda que eu vim devagarzinho, aí 60, 50, perdemos essa tampa de bateria aqui até hoje, já ajeitei outra, que o Timóteo Acessório falou que tem uma lá, vai mandar para eu, uns vai falar que isso aqui é mola, eu vou falar que é asfalto rachado e buraco e imposto ruim, se liga, tu é doido aí, que creme, Gustavinho está ali dando grau já, olha lá, pelo menos assim você toca na long neck, Certeza, Mãe da cocota, Tem que dar, né, meu velho, Tu é doido, bora se jogar então, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Uh, que carreira. Tchau, tchau. O brother nosso aqui da cidade já foi lá comprar um tampão pra nós ali do bujão de ar. Aí nisso tudo me deparei com essa novidade aqui, ó. Mostrar pra vocês. Depois o povo fala que a gente tá endoidado. O que que é isso, meu, velho? Não, nada, tá a ver, irmão. Uma garagem, velho, com o poste no meio, velho. Aí, o que é isso? O cara construiu a casa, depois você quer ver o que o poste tava aqui, ó, que foi colocar o carro? Ah, depois você fala que nós que tão endoidado, Gustavo, hein? Certeza. Hã? Certeza, isso é raridade. Tô vendo a coisa. Isso é raridade. E aí, pegou, veio com uma quininha, mas não quis lavar. É mesmo. Que doideira. Olha. E dá um com essas loucuras, né? Depois você fala que nós tão endoidado. Sim. Meu Deus. Como é que o cara tão... Não tentava, né? Olha, ele deve ter vendido, né? Depois que eu construí a casa aqui, ele viu que o poste tava aí? Eita. Uh. O cara foi lá só buscar o tampão pra nós ali, galera. Pra isolar o ar das pessoas. Aí nós vai ter que andar a torar direto. Garrou, garrou. Né? Garrou, garrou. Tem que trocar a bolsa. Olha só. Vamos lá, tampa, desce aqui. Tô pertinho aqui no caminhão, mas se eu mexer daiado, cês tá ligado, né? A tampa da bateria, que não é perder o que é dia. Timóteo falou que vai mandar pra nós. E é isso aí. Mais top que a Fordinha. Olha o fundão dele também. Galera, é passar aqui pra avisar vocês aí, ó. Na descrição do vídeo aqui, a gente tá rifando aí. Pra quem é só inscrito no canal ou não segue no Instagram. Um iPhone 13, dois. Um iPhone 13. Aqui não sei assistir no vídeo nosso, um iPhone 13. Esse mesmo que a gente usa. Esse mesmo que a gente grava aqui, ó. Um número. Ó. Olha essa bordinha aí, cara. Ó. Um número, galera. Sai dois reais. E a promoçãozinha top pra vocês. Dinheiro. Valorzinho de pinga. Dez números, dez reais. Aí sai apenas um real cada número. Falou, galera? Eu só não compro, porque se eu ganhar, vai falar que é mamelada. Vai falar que é mamelada. Que foi brincadouro. Ai, dinheiro tenta só. E é pela Loteria Federal, galera, sorteio. Quem já viu aí que a gente já sorteou a Saveiro. Já foi sorteado a Saveiro. O ganhador foi lá de Petrolina, Pernambuco. Nosso amigo Matheus. Levei ela pra ele, entreguei. Tá colocando em cima da patinete. Comedor de Cuscuz, de Vazeiro. É, comedor de Cuscuz. É Petrolina, né? É Petrolina. Não, ele é de Juazeiro. Ah? Ele é de Juazeiro. Só pula a ponte pra ela receber. Não, não, é. Então ele é de lá. A gente é de cá. Nós estávamos de Juazeiro. Que dia. Ele é de Petrolina. Então é de Petrolina. Então é isso mesmo. Faz parte. Também tem o Honda Civic aí. Um número, quinze reais. E dez números, cem reais. Sai apenas dez reais cada número. Mas, às vezes, você não quer garantir muito. Tem que tentar, pelo menos, arriscar uma vez, né? Que é quinze reais e o iPhone é dois reais. Que vai que você é o ganhador com apenas um número. Só ganha quem joga, né, galera? Só ganha quem joga. Ganhador do caminhãozinho foi de São Gotar. Paulo Sérgio. A gente foi lá entregar também o caminhãozinho aqui aí do Gustavinho aí, ó. A Babi. E o ganhador do iPhone foi lá de Francisco Sá. Do último iPhone que eu fiz. E agora estamos fazendo o trezo. Está até ali dentro do caminhão. Isaac. É Isaac. Ganhador do iPhone do doze Pro Max. E esse agora é um trezo, assim. Azul, top, zerado. Está na caixa ali dentro do caminhão. Estamos usando para fazer os stories. Até postar uma foto dele aí para nós, FH. Esse telefone você pode ganhar por apenas dois reais. iPhonezão, top. Falou, galera? E nós aqui aguardando para se jogar no tapetão. Estamos só esperando um cara vir trazer um negócio para nós aqui. Nós estamos fazendo um frete até de uma piscina, ó. A pista está fechada. A pista está fechada? Prr, prr. Está molhada. Olha lá. Pegamos chuva hoje igual o doido. Vocês iam aí, mas... A rodeira está no grau. Faltou um pouquinho, né? Faltou para a chora. Aquela meia só lavou só o pé, né? Só o outro, né? Galera, então é isso aí. Se você é um dos nossos inscritos fiel e quiser conhecer talvez nós pessoalmente, o carro a gente entrega pessoalmente para vocês. O iPhone é mandado via Sedex. Ah, e também tem isso que eu te falar. É o iPhone ou cinco mil reais no Pix na hora. Você cadastra na plataforma. Se você for o ganhador, a gente vai estar ligando para você de chamada de vídeo. De uma live ao vivo no meu Instagram. E a gente manda para você o telefone ou cinco mil reais no Pix na hora. Pessoal está vendo. Agora o carro a gente entrega pessoalmente e faz o moído aí com vocês aí. Vamos lá. Boa tarde. Vamos na buzina o Check North, irmão Caminhãozinho. Não, é seis e meia. Agora é boa noite. Vai com Deus. Aê. Falou, turmado. Então é isso aí. Agradecer a todo mundo aí que está inscrito no canal. Papai do céu, eu posso abençoar cada um. O carro e o telefone eu quero sortear esse mês para vocês ainda, que é fevereiro de 2022. Está entregando. Se joga então com o pé direito e boa sorte todo mundo participar. E é isso aí, eu vou fazer mais um vídeo para o canal. Papai do céu, eu posso abençoar cada um que tenha visto aí até o final. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. Curte, compartilhe com os amigos aí. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Timo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma